De paraquedas eu caí em sua vida Coisa assim ou parecida com a mesma rapidez Em pouco tempo de você fiquei gostando Falei tudo e estou pensando e me amarro dessa vez Me envolvendo tanto não estava nos meus planos Pra não viver o mesmo filme do passado Mas quando entrei na sua vida de repente Mudei de ideia e quero ser seu namorado Mas quando entrei na sua vida de repente Mudei de ideia e quero ser seu namorado Inteiramente disponível estou agora Pra nós dois essa é a hora do futuro começar É o momento de assumir pra o mundo inteiro Que esse amor é verdadeiro E que juntos vamos ficar Ainda quero do seu lado ser feliz Passar o inverno, o outono, a primavera Um dia inteiro, um mês completo, um ano todo Tem muita vida pela frente, a nossa espera Ainda quero do seu lado ser feliz Passar o inverno, o outono, a primavera Um dia inteiro, um mês completo, um ano todo Tem muita vida pela frente, a nossa espera Tem muita vida pela frente, a nossa espera